Os cérebros dos nossos ancestrais não são muito diferentes dos nossos cérebros. Eles evoluíram para procurar alimentos ricos em gorduras e também ricos em açúcares. E isso é algo natural, não tem nenhum problema. Afinal de contas, é um mecanismo do nosso corpo que está focado na nossa sobrevivência. O grande problema é que o nosso esforço para conseguir esses alimentos não é muito grande. Afinal de contas, nós vivemos na era da abundância, a alimentação excessiva. E os alimentos que geralmente nós conseguimos são gorduras e açúcares processados. Em contrapartida, os nossos ancestrais iam perder muito tempo para conseguir esses alimentos. E também, no máximo que eles iam conseguir, iam ser gorduras de animais e açúcares naturais, vindas de plantas e de frutas. E se estivessem na estação correta, porque senão, nem plantas e frutas eles iriam conseguir. Portanto, veja bem, mesmo que os nossos cérebros sejam muito parecidos com os dos nossos ancestrais, a forma como nós adquirimos nutrição, adquirimos alimentos, é totalmente diferente. Observe esses gráficos que apresentam as principais diferenças entre a nossa dieta e a de nossos ancestrais. Como você pode ver, nós temos um consumo absurdamente maior de carboidratos comparado à alimentação dos nossos ancestrais.